Olá, meu nome é Erika e eu sou professora de arte aqui da Rede de Itapevi. Hoje nós vamos fazer uma atividade sobre o tempo. Aí vocês me perguntam, professora, e o que tem a ver o tempo com arte? Eu vou dar três exemplos para vocês aqui. A primeira obra é do artista Salvador Dali. Essa obra se chama A Persistência da Memória. Se por acaso depois vocês quiserem pesquisar sobre ela para ver melhor a imagem, bonitinho, vocês podem ficar à vontade. Nessa obra aqui, ele relata relógios derretidos, que é uma forma de representar o tempo. É uma forma que a gente tem de sentir o tempo, de perceber o tempo. Essa obra aqui, quando ele fez, vou contar uma história para vocês. Ele não estava muito bem. Ele fez essa obra em cinco horas. A esposa dele saiu, foi ao teatro, ele não estava muito bem de saúde, ficou em casa e decidiu pintar. E esse foi o resultado. De repente, ele ficou cansado de esperar ela, não sei. Mas o tempo aqui está se derretendo, tá vendo? Temos um outro artista aqui. Silvio Alvarez. Olha, essa obra se chama Antes de Virar Lixo, Arte. É um artista que trabalha com colagens. Então, ele faz montagem, colagem. Inclusive, ele pega e faz uma referência a Salvador Dalí aqui, ó. Tem um pedacinho da obra dele aqui, tá vendo? Então, o tempo, ele pode ser registrado na arte também. E nós temos aqui uma outra obra de Fátima Marques. Essa obra se chama O Sentido da Vida, o tempo. Hoje, a gente está percebendo que o tempo está passando rápido, né? Apesar da gente ter muita coisa para fazer, a gente, às vezes, não consegue. A gente se perde no tempo. Mas vamos lá. Na nossa atividade, nós vamos fazer também representações do tempo. Então, vamos à primeira sugestão, que seria para os menorzinhos. Alunos de primeiro ano, segundo. Dá para fazer até com as crianças do pré, tá? Então, nós vamos fazer o reloginho de pulso. Vamos lá. Passo a passo para vocês. Vocês vão precisar de rolinhos de papel higiênico. Coisa simples. Acredito que você tenha em casa. Tesoura sem ponta. Cola. E você vai poder decorar o seu reloginho como você quiser, tá? Aqui nós temos a sugestão de algumas tintas. O pincel para você usar tinta. Vamos lá? Então, nós vamos primeiro pegar a tesoura. Você vai usar a tesoura sem ponta. A professora vai usar a tesoura com ponta para ficar mais prático, tá? Você pode cortar o seu rolinho. Olha, em tirinhas. Você vai cortar o rolinho assim, ó. Na vertical. Lembra? Vertical. De baixo para cima. Então, está aqui. Nós temos as tirinhas já. Simples. Você vai colar uma tirinha na outra. Assim, o relógio fica um pouquinho maior. Professora, a gente não poderia já cortar ele assim, que já está redondo e ia ficar inteiro? Até poderia, dependendo do tamanho do pulso. Se for um bebezinho, vai caber no pulso dele. Mas o seu é um pouquinho maior, tá? Então, a gente faz aqui e vamos colar o outro lado também. Olha só. A pulseira do seu reloginho já está pronta. Aqui, ó. Tá vendo? Você pode fazer várias pulseirinhas, ó. Pulseirinha pronta. Nós vamos fazer agora a parte onde demonstra as horas, né? Você pode fazer do jeito que você quiser. Olha os exemplos, olha. Pode fazer círculos, pode fazer quadrado, um coração. Você escolhe. Use a sua criatividade. A professora vai cortar aqui só um quadrado, ó. Cola. Aqui, ó. Prontinho. Seu reloginho está pronto. Seu reloginho de pulso. E você pode decorar, pintar. Eu tenho uma dica para dar para vocês. Professora, como que você conseguiu fazer esses coloridos ficarem assim? Olha só. Você pode pintar o rolinho antes. Você pinta todo o seu rolinho. Se você quiser pintar quatro rolinhos, quando você cortar, você vai pegando as pulseirinhas e você vai fazendo ele todo coloridinho. Então, essa dica é para os aluninhos pequenos. Combinado? Bom trabalho. E não esqueçam de registrar tanto o processo quanto o resultado. Nossa próxima atividade é uma ampulheta. Vamos construir uma ampulheta. Vocês conhecem a ampulheta? Ela é um medidor de tempo, utilizando farinha, areia, o que você puder colocar aqui dentro, tá? Então, aqui, no caso, eu utilizei a farinha. Você pode utilizar o arroz, utilizar o feijão. Dependendo do que você usar na sua casa, você vai precisar ou não, dessa parte aqui de papelão, que é para nós conseguirmos dosar o tempo. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui eu fiz com isso porque essa farinha é bem fininha. Se você fizer com uma areia um pouco mais grossa, com o feijão, você não vai precisar disso daqui, tá bom? Então, é só você pegar um papelão, você vai pegar a tijora e fazer um furinho nele. Aí, você pede para o seu pai, para a sua mãe te ajudar, porque o furinho é por dentro, tá? Então, ó, quanto menor o furinho, mais vai demorar para cair a sua areia. Se ela for fininha, se ela for grossa, não se esqueça, não precisa. Olha, eu fiz um furinho para fazer como dosador. Você vai colar o dosador na ponta da garrafa, ó, na boca da garrafa, tá vendo? E passa a fita para ele ficar firme. Na outra garrafa, você coloca a sua... Ah, aqui no caso da farinha e da areia fina, tá? Você coloca a sua farinha, sua areia fina e essa garrafa que não tem nada, você vai colar por cima, tá bom? Aí, sua ampulheta vai estar pronta. Não esqueça de medir o tempo no seu celular e aí você vai saber quanto tempo que a sua ampulheta tem. Essa, por exemplo, ela calcula 15 segundos, aproximadamente. E a nossa terceira sugestão de atividade é a confecção de um reloginho cuco. Vocês já ouviram falar do reloginho cuco? Ele é um relógio de parede e quando dá a hora correta, o passarinho vem para fora e fala, cuco, cuco. Aí a pessoa sabe que a hora está fechada. Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos precisar de materiais recicláveis e aí você vai utilizar a sua criatividade. Eu vou dar aqui sugestões, mas você pode ir muito além. Por exemplo, esse que já está pronto, eu fiz com uma caixinha que já vem vazada e só completei com papelão. Mas vocês podem fazer com caixinha de leite ou com qualquer outra caixa que vocês tenham em casa. Não se esqueçam, em arte nós temos que utilizar a nossa criatividade. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, uma caixinha de leite. Você vai cortar aqui, ó, em cima e embaixo, tá? Para fazer a janelinha do cuco. Eu coloquei aqui um pedaço de papelão, eu colei lá dentro, para que o cuco possa ficar. Então você pode utilizar tampinhas, olha. Então, esse aqui foi feito com tampinha. Tampinha de garrafa, tampinha de garrafinha de água, você utiliza a sua criatividade. Aí você vai colar aqui, ó, colar uma outra aqui em cima. Você pode colar com fita, tá? Você pode colar com a fita adesiva. Se por um acaso, na sua casa, você tiver uma cola quente, também vai te ajudar no trabalho. Mas aí você pede ajuda para os seus pais, tá bom? Sempre um adulto auxiliando quando o material for perigoso. E aí você utiliza a sua criatividade. Temos aqui o papelão, para você fazer o telhadinho do cuco, ó. Só dobrar o papelão e você pode colar, já faz o telhadinho. Tá vendo que coisa mais legal? O relógio. Não se esqueça do relógio, porque no cuco o importante é você ter o relógio também. Aqui eu tenho a tampa de um cofrinho, que o cofrinho não existe mais. Você pode usar a tampa de qualquer outra coisa também. Você pode colar e desenhar. Pode utilizar a tinta. Aqui, por exemplo, ó, eu colei canudinho, para fazer a bolinha foi papelão, e aqui que tinta. E isso aqui é tampa também. Tampa de potinho de requeijão, que você pode ter na sua casa, se você não tiver tampa de qualquer coisa. E se não tiver tampa também, você pode pegar um copo, colocar o copo, desenhar a circunferência, recorta, desenha o reloginho, cola o reloginho aqui. Use a sua criatividade. Então, vocês viram que cada atividade aqui, a sugestão é para uma idade diferente. Se você tiver com tempo suficiente, você pode fazer todas. Mas essa daqui, ó, nós indicamos para os pequenininhos. Aluninhos de primeiro ano, do pré-2. Aqui, ó, os aluninhos do segundo ano já podem estar fazendo, terceiro, quarto ano. Você utiliza para calcular o tempo dos jogos que você vai fazer lá na sua casa, com seus amigos, com a sua família. E esse daqui, que é um pouquinho mais elaborado, a gente indica para alunos de quarto e quinto ano. Tá bom? Capriche na sua arte. Não esqueça de sempre lavar as suas mãos. Estamos num momento em que temos que utilizar bem o nosso tempo. Cuidar da nossa saúde. Cuidar da nossa família. Compartilhe o link com os seus amigos. Compartilhe também fotos, vídeos de você confeccionando as atividades de arte. Você pode compartilhar com o seu professor, no Facebook da sua escola. Divulgue. Vamos fazer arte. Vamos aproveitar bem o nosso tempo. Fica aqui o meu abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.